Olá, nesse vídeo eu quero comentar um pouco sobre como que nós estamos trabalhando com projetos aqui na Coordination. A ideia desse vídeo é ser um misto de guia para quem está, os futuros desenvolvedores da empresa e também compartilhar com a comunidade como é que a gente está trabalhando e pegar um pouco de feedback sobre isso. Então, nós somos um produto, então a demanda ela sempre começa, uma nova funcionalidade principalmente, ela começa da área de produtos, então a gente tem um time de produto, que é discutido internamente quais novas features são importantes para o produto, como que elas vão impactar o futuro do projeto. Então, essa discussão começa com a visão mais de negócio, então a gente tem uma equipe de produto, um product owner, um designer, uma designer, eles começam essa discussão lá no Trello, então tem um board específico para eles que eu não vou mostrar aqui porque não é muito o foco aqui. Eu, como CTO, participo também dessa discussão para identificar necessidades, tecnologias, e então depois que isso é passado por uma série de discussões em relação a produto, isso é resolvido, é priorizado para a equipe de desenvolvimento. Como é que a gente trabalha daí em diante? A gente não trabalha com, nós usamos metodologia ágil, só que a gente não trabalha com o conceito de sprints de tamanho fechado, como o Scrum sugere. A gente foca muito mais num conversational development, que é uma teoria que fala que o desenvolvimento de software é uma conversa, que ela tem que fluir muito bem em todos os estágios, certo? Depois eu vou deixar um link, um texto sobre isso, mas é uma metodologia relativamente nova. Então, o que a gente faz? Então, foi definido algumas necessidades, algumas novas features do projeto, disso a gente cria milestones. Nós usamos o GitHub para controlar, então um milestone pode ter alguns dias, por exemplo, esse está para ser terminado, começou ontem e vai terminar na próxima terça, esse próximo aqui vai terminar dia 7 de março, então a gente trabalha não por sprints fechados, então tem esse milestone aqui, ele é de uma semana, esse aqui é de duas semanas, outro pode ser de três dias, então a gente foca na entrega de uma funcionalidade, de uma melhoria que dê impacto para o produto. Depois disso, estão definidos esses grupos de features, nós quebramos essa necessidade, esse desenvolvimento em pequenas tarefas que vão ser desenvolvidas em paralelo ou em grupo pelo time. Então a gente pode ter mais de um milestone rodando em paralelo ou um atrás do outro, então depende da dinâmica do time, depende da necessidade, então geralmente é um milestone na sequência do outro, mas eu posso, por exemplo, o back-end, termina uma parte dele nesse primeiro milestone, ele pode estar adiantando tarefas do próximo milestone, por exemplo, aqui a gente vê que essa aqui está com 25% pronto e eu já tenho 22% pronto do próximo milestone. então a gente tem esse foco em entregar isso aqui até tal data, mas eu não vou deixar o time parado e eu posso ir adiantando tarefas, certo? Então isso deixa a gente mais ágil. Então como é que a gente, definindo essas tarefas, a gente pega os desenhos que o designer fez, que estão lá na ferramenta que a gente usa, que é o Zeppelin, e quebra em tarefas menores, back-end, front-end, arquitetura, modelagem, testes, o que for necessário. Então vamos pegar, por exemplo, criar uma nova tarefa aqui. A gente está usando aquele conceito que o GitHub trouxe no passado, que é de templates. Então a gente tem templates para issues, para tarefas, e tem templates para requests também. Então eu vou dar um exemplo aqui, sei lá, change footer. Nós convencionamos em escrever as tarefas em inglês, mas é uma convenção nossa, nada que seja escrita em pedra. Então esse template serve tanto para tarefas de bugs, quanto melhorias. Então, por exemplo, se fosse um bug, você preencheria isso aqui, o comportamento esperado. O que era para acontecer na tela? Era esperado que aparecesse o ano 2018 no footer, 2017. O que é o esperado nesse exemplo aqui? Era esperado que no footer da página aparecesse copyright 2018. Qual que é o comportamento atual? Está aparecendo 2017. Qual que é uma solução possível? Alterar esse footer para ser dinâmico e usar a data do sistema, por exemplo. E no caso, se for bugs, quais são os passos aqui que eu posso reproduzir? Então, o ambiente que eu estou. Então, não é obrigatório. Eu posso apagar tudo ou colocar, sei lá, vou colocar em português. Esperado aparecer 2018 no footer. Está aparecendo. Aparecendo 2017. Solução possível. Usar a data do servidor para mostrar o ano. Um exemplo idiota. Disso aqui, o que é importante, geralmente a gente não coloca quem é a pessoa que vai fazer, porque a ideia é que o desenvolvedor, na hora que ele for trabalhando essa tarefa, ele escolhe a tarefa que está mais apta para ele. O que a gente usa bastante são os labels. Então, eu tenho uma categoria de labels, vários labels já definidos. Depois eu vou deixar um link também sobre isso. Então, por exemplo, isso aqui é um front-end, por exemplo. Isso, qual a prioridade disso? É alto, baixa? Aqui é média. Qual estágio que ela está em estágio para ser feito? É um bug ou uma melhoria? Eu vou dizer que é um bug. Certo? Qual é o project? A gente está usando o GitHub Project. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, vou colocar que ela vai aparecer no meu project. Qual é o milestone que ela está? Então, ela é um milestone. Ela pode ser uma tarefa sem nenhum milestone, ou eu vou colocar um exemplo aqui, ela é para esse milestone aqui. Então, eu já mostro o status aqui. Eu vou dar um submit e tem essa tarefa aqui. Como eu comentei, a gente está usando o GitHub Project. Então, se eu olhar aqui, eu vou ver que essa tarefa aqui está em todo. Então, como é que a gente definiu os nossos estágios? Então, eu tenho o ToDo, o InProgress, eu tenho o Staging, que é uma tarefa, ela foi desenvolvida, foi aprovada, e ela está em uma área de testes, então, um servidor de testes. Quando foi feito o teste, foi validado manualmente, se for preciso, se foi testado com algum cliente, alguma coisa. Ela é movida para Ready to Production. E aí, depois de Ready to Production, a gente, beleza, vamos lançar uma nova versão. Então, a gente faz o deploy, vou falar sobre o deploy daqui a pouco. E é movido para cá. Então, a gente está preparando algumas, tem 19 tarefas aqui que vão para deploy nos próximos dias. E já tenho 40 aqui na última, recentemente, em produção. Como é que o, depois disso, como é que o desenvolvedor trabalha? Então, a gente trabalha com o conceito de labels, como eu comentei. Eu posso vir aqui, vou começar a trabalhar nessa tarefa. Então, eu posso arrastar essa tarefa para cá e vir aqui e vou alterar ela. Eu posso vir aqui e dizer que eu sou responsável por ela e mudar aqui o estágio dela de To Do para Improvers. Ou a gente pode criar, nós criamos alguns scripts que já me ajudam a fazer isso. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no projeto e dar um CLI Start Work. Então, qual é a tarefa que eu vou trabalhar? É o número 578. Mudou para o master. Então, a gente trabalha com o conceito de GitHub Flow. Então, a gente sempre tem uma branch master e para cada tarefa que eu vou trabalhar, eu crio uma branch para aquela tarefa. Então, esse meu script que eu criei, depois eu posso deixar o open source e isso, ele muda, sempre muda para o master, faz um pull, cria uma branch com o ID que você disse e já muda o label lá, muda o label lá na tarefa, lá no GitHub e faz o assign para essa pessoa. Então, se eu olhar aqui agora, ele já mudou aqui o estágio, estava em To Do, agora está em Progress e botou a minha carinha bonita ali que eu estou trabalhando nessa tarefa. Então, o nosso branch master é sempre bloqueada. Eu não vou poder fazer push para o master nunca. Então, sempre eu tenho que fazer um pull request. Então, vamos simular algum exemplo aqui. Eu vou, um exemplo bem simples, eu vou no readme, eu vou dar um enter a mais aqui. Vou mudar esse cara aqui para mudar a formatação desse aqui. git add.git commit-m change readme. Sim, exemplo síntese. origin, isso e 5, 7, 8. Certo? Então, eu vou fazer o push e aí eu preciso criar um pull request. Então, eu posso vir na interface ali e criar o pull request ou a gente criou um outro share script que é o start review. Ele vai pedir de novo qual é a issue. 5, 7, 8. Ele vai mudar a label. E já abre aqui. Criou uma label lá para... para dizendo que ela está em review e já abriu a tela do GitHub na interface de abrir um pull request. a gente também está usando o template do... o sistema de templates do GitHub para pull requests. Então, essa tarefa aqui, esse pull request, ele fecha essa tarefa aqui. Então, a gente usa essa feature do GitHub para que no momento que essa tarefa aqui, esse pull request foi feito merge, ele vai fechar automaticamente a tarefa. Então, aqui se eu preciso ter algum detalhe, um checklist, não vou deixar em branco, vou apagar. Então, eu fiz o pull request. No momento que é feito o pull request, ele começa a rodar duas coisas. Para o pull request ser aprovado, ser feito merge, eu tenho duas coisas que precisam ser feitas. Eu preciso que outra pessoa faça o... se eu olhar aqui, agora já mudou para review, eu preciso que pelo menos outra pessoa da equipe faça um review, faça uma aprovação. E outra coisa que vai acontecer é que vai começar a rodar todos os testes, o build, todos os testes unitários e de qualidade de código que a gente tem, ó, configurado. Nós estamos usando uma ferramenta chamada AWS Code Build, da Amazon, que ele roda todos os testes. Então, tem uma configuração aqui, vai rodar os testes do back-end, que é em Go, do front-end, os ERN testes aqui do front, do Python, que a gente tem algumas Lambda Functions em Python. Então, ele vai rodar todos os testes aqui. Se algum dos testes falhar, ele vai bloquear o merge aqui. Certo? Então, aqui eu tenho, eu garanto que eu tenho pelo menos outra pessoa fazendo um review e eu garanto que os testes não estão quebrando. Aqui a gente pode colocar depois cobertura de código e outras coisas nesse processo. Esse Code Build é interessante porque ele é da Amazon, ele cobra por minuto de build. Então, hoje nosso build está entre 3 e 4 minutos. Então, ele vai me cobrar só isso. Então, eu não tenho um ambiente o tempo inteiro rodando. Então, conforme vai sendo preciso, ele vai cobrando para mim. Então, é bem mais ágil. Eu vou fazer, eu vou roubar no jogo aqui, vou abrir uma outra, um outro usuário aqui, vou fazer o approve. Então, vou fazer um approve aqui, como se fosse outro colega da equipe. Eu só estou... E o teste está... Então, ele já fez aqui o... Não tem conflitos e está esperando passar o build. Para acelerar o vídeo aqui, eu vou de novo roubar aqui no jogo. Como eu estou aqui como admin, eu vou fazer o merge sem o teste passar. Isso não é o correto, mas só para a gente não... Esse vídeo não ficar muito longo. Então, se eu olhar aqui, nos details, eu posso acompanhar o build. Então, isso ajuda bastante a gente ter... a garantia que outras pessoas vão visualizar meu código e também garantir que os testes estão passando. Então, ele está rodando aqui. A gente usa containers para tudo, praticamente. Então, todo o nosso processo de teste, aquele build, ele roda dentro de containers. Então, eu tenho o container para o Go, que é o back-end, o container para o front-end. Outra coisa que a gente adotou, estamos trabalhando com o conceito de monorepo. Então, eu tenho um repositório só que tem o back-end, o front-end, os micro-serviços aqui que a gente está desenvolvendo. Tem a documentação que está aqui dentro, tanto a documentação das APIs, quanto a documentação da modelagem, as tarefas. Então, fica tudo no mesmo, tudo centralizado. A única coisa que está fora do GitHub é a área de design que está no Trello e na ferramenta de design que a gente usa. Sketch, coisas assim. Então, eu vou fazer o merge aqui forçado. Ele vai interromper o build. Então, o que acontece aqui? No momento que é terminado o merge, que é feito o approve do merge aqui, o que acontece? A gente usa uma ferramenta chamada deploybot e ele vai começar a fazer o deploy para o staging. Ele vai fazer o build, vai gerar os binários do goal, no back-end. Terminando isso aqui, ele vai fazer os builds dos containers e vai atualizar. Já está atualizando o front-end do staging e o back-end do staging. E aqui no meu GitHub Projects, ele já moveu ele para staging. Então, eu sei que assim que terminar o deploy aqui, alguém do time já pode testar e fazer o move. Se está tudo ok, move para a production, senão, discute a tarefa aqui. O que a gente faz é configurar para todos esses processos aqui. Tanto o deploybot quanto o codebuild estão integrados com o Slack, que é a nossa ferramenta de discussões internas. Então, conforme esses processos vão passando, a gente vai recebendo um Slack. O teste passou, o teste não passou. foi para o time staging, certo? A parte de deploy para o staging é automático, então, sempre que faz um merge ali, ele vai para o staging, e aí vai para o red para o production, e aí do staging para o production é um processo, é uma decisão de negócio, então, eu tenho que vir aqui, só clicar um deploy para back-end, deploy para... só tem que clicar aqui e fazer o deploy. A gente não faz isso automático porque é questão de business mesmo, eu preciso fazer documentação, avisar, preparar marketing, etc. Então, se eu quisesse, eu poderia fazer... a gente pode configurar para fazer automático, mas a gente preferiu fazer sim para ter controle de decisão de negócio mesmo. Então, o que acontece no pior caso? Se essa tarefa está aqui e foi encontrado um bug, então, ela está aqui, encontrei um problema lá em staging, não era isso, continuamos, está quebrando alguma coisa, eu posso vir e reabrir a issue. Então, quando eu reabro ela, essas configurações, elas são do próprio... do próprio GitHub Projects, então, aqui eu digo que esse cara aqui, ele é automatizado para ser um staff de todo, esse é in progress e esse é done. Então, se eu reabrir a tarefa, ela vai voltar para cá. Isso é uma coisa que não é muito padrão do Kanban, o Kanban diz que você não pode voltar tarefas, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre métricas daqui a pouco. Então, a gente abre... a gente mudou um pouco esse fluxo, eu posso reabrir a tarefa, ela vai voltar para cá, certo? Aí eu vou fazer todo o processo de novo, então eu vou fazer o pull request, vou fazer o... corrigir, fazer o merge, etc. Vou fechar aqui, só para mostrar, ele já volta para cá. Então, isso ajuda bastante a gente ter esse processo e se for fazer um processo normal, como eu fiz antes, vai abrir um pull request, vai ser feito o build, vai ser feito a aprovação, vai aparecer tudo no Slack. Beleza, eu vou passar isso ready to production, eu testei tudo lá no meu staging, e aí quando eu achar que está pronto, eu posso vir ali e dar um... clicar no deploy bot e fazer um deploy. Então, esse é o processo normal. Então, eu vou... esse cara aqui já tem production, por exemplo, só para não ficar aqui. Beleza. Aqui no GitHub eu tenho todos os estágios aqui. como é que a gente trabalha com métricas quanto a isso? Como a gente está usando o GitHub, a gente está usando uma ferramenta chamada PlanHocker, que ela conecta no... as ferramentas que a gente está usando, no caso, o GitHub, tanto o GitHub repositório quanto as tarefas, e o PlanHocker é que me dá as métricas que eu preciso. Então, por exemplo, quantas tarefas estão em progresso, quanto tempo está demorando cada uma dessas tarefas aqui? Essa tarefa já está aberta há X dias. Essa já está há X dias. Qual o nosso lead time, o tempo médio de tarefa, de entrega? Quanto tempo falta para terminar? Todas as tarefas que a gente tem aberto. Quantas tarefas a gente está terminando por semana? Qual é o tempo médio que a gente termina? Nosso CFD aqui, nosso Cumulative Flow Diagram, nosso histórico do projeto. Quanto tempo está passando em cada estágio? As tarefas que foram terminadas? Quanto tempo elas demoraram? Então, aí, estatísticas de... por nível, por label, por pessoa, os eventos recentes. Então, ajuda bastante a gente a ter essas métricas. É uma ferramenta bem interessante que ajuda a gente a manter esse histórico de tudo que está acontecendo. Então, eu consigo ver, pô, a gente está melhorando, está piorando qual a nossa métrica de entregas. É uma ferramenta bem interessante e eu trabalhei no desenvolvimento dela também. Está sendo usada por grandes empresas, por resultados digitais, Redhost. A gente também está usando, tem ajudado bastante a gente a entender o nosso fluxo. Então, eu não mexo no fluxo que eu tenho aqui no dia a dia e o PlanHocker vai coletando e me trazendo informações bem úteis para a equipe como um todo e para mim como gerente de projeto. Do projeto ajuda bastante. Então, esse é o nosso fluxo normal no dia a dia. ter esse processo de in-progress, to-do, in-progress, staging, ajuda bastante a gente a saber o que já está em teste, o que já está pronto, já foi testado, só falta fazer deploy, o que já foi feito deploy. Então, o GitHub e Projects são uma ferramenta relativamente nova. Ela é bem simples. Eu confesso que eu demorei um pouco para pegar, para entender ela, como ela funciona. precisamente por ser simples, mas a limitação, a simplicidade traz criatividade. Então, esse processo aqui, essas automações dele ajudam bastante. E daqui para frente é manual. Então, aqui, isso aqui é automático e aqui é decisão nossa, para a gente poder controlar isso. E aí, usando o GitHub junto com outras ferramentas, como o CodeBuild da Amazon, o DeployBot, que é uma ferramenta bem legal, e o PlanHocker ajuda a gente a ter esse, ele integrado tudo no Slack, ajuda a ter pequenas ferramentas que fazem coisas bem simples e ajuda bastante. Então, eu consigo ter esse fluxo legal, esse controle do fluxo e saber onde é que estão, onde estão nossos gargalos aqui no PlanHocker e como é que está, o que a gente já fez e tal. O que é legal também, eu gosto bastante desse conceito de usar os milestones. então, eu consigo saber onde é que está, quais são as minhas próximas entregas aqui, sem esse, essa, eu confesso que eu não gosto muito do processo do Scrum, de ter tarefa, slices fechados de tempo. Então, a gente trabalha bastante com a entrega de valor. O que vai dar mais valor agora? Em vez de eu ter uma semana, duas de trabalho, posso ter dois dias, três dias, ou quinze dias, ou várias entregas. Então, ajuda bastante a entender para onde é que a gente está indo. Principalmente, como uma startup, no começo, ela tem, ela é bem ágil as mudanças. Esses Shell Scripts aqui foram criados para nós, eu vou deixar como open source, porque não tem nada de regra de negócio, é só Shell Scripts mesmo, que cria, muda as labels ali e já faz os, manda detalhes para o Slaek e tal. Então, ajuda bastante a controlar o nosso dia a dia. Beleza? Então, espero que tenha ajudado um pouco a mostrar como é que a gente está trabalhando e qualquer feedback é sempre bem útil. Valeu!